Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental. E o nosso assunto é os principais fluxos populacionais no Brasil, então acompanha comigo o que nós vamos ver acerca disso agora. Olha só, no Brasil o principal fator que impulsionou as migrações foi o econômico. De um modo geral, a gente vai perceber que o econômico desde o século XVI até o século XX vai ter uma predominância. Uma hora vai ser o pau-brasil, outra o açúcar, o café, o ouro e outros fatores econômicos secundários que estavam juntamente com todos esses ciclos econômicos principais. Então, olha só, nessa situação podemos verificar também que em diversos momentos da história do país, determinadas atividades econômicas expandiram, atraindo um grande fluxo de pessoas à procura de emprego ou da melhoria do seu nível de vida. Você olhando nesse mapa aí, você vê que cada mancha dessa representa um ciclo econômico, começando por aí no litoral brasileiro ali do Nordeste, que está de verde, com a questão do pau-brasil inicialmente, depois cana-de-açúcar e quando ele se desoca no sentido ali do que chamamos hoje de região Sudeste, a questão é ligada à mineração e também do café. Então, vejam que em todas essas situações está ligado a uma questão econômica como até o século XX. Vamos ver agora o que a gente consegue perceber nesses fluxos migratórios dentro desse período. Na época em que o Brasil tinha o território dividido em arquipélagos econômicos, era uma nação agroexportadora. Então, veja que nesse mapa que acabamos de mostrar, está mostrando o que chamam de algumas ilhas, aí os arquipélagos chamados aí. Verifica de novo aí. Então, onde tem esses círculos, mostra que o Brasil estava totalmente isolado, cada região. Então, cada uma delas ou fazia uma economia interna para si ou apenas para exportação, mostrando então que o país vivia numa situação de isolamento total, que futuramente ele foi resolvido com a questão das rodovias. Então, esse cenário se dava devido. Olha as causas que levaram a esse chamado arquipélago econômico. Dificuldade de locomoção no território brasileiro. Ou seja, não havia como as vias de circulação, seja ferrovia, rodovia, enfim. Segundo ponto, a ausência de uma economia propriamente nacional. Ou seja, já que era uma economia voltada para a metrópole na Europa, que tudo que era produzido aqui tinha que ser levado para lá, e o que era produzido de produtos manufaturados era trazido para cá, então não havia uma economia propriamente nacional. E nem a metrópole permitia isso. Inclusive, com leis que impediam a implantação de indústria nesse território ou qualquer outro ocupado pelos europeus na condição de colônia. Então, na sequência, ainda no século XX, baixa diferença entre nível de desenvolvimento econômico entre as diversas regiões do país. Ou seja, quando a gente verifica hoje que existe a região sul, a região sudeste e até mesmo a região centro-oeste, que representam uma boa parte da fração econômica do país, enquanto que você olha para a região norte e para a região nordeste, que elas têm bastante deficiência econômica, embora em alguns setores a região nordeste seja bastante avançada, se comparada com a região norte, mas quando pegamos essas duas regiões, percebemos que elas estão atrasadas em relação às demais. E aí, o que esse texto quer dizer é que, nesse período, não havia essa discrepância tamanha das diferenças regionais nesse período. Então, durante o século XVI, a maior parte da economia se concentrava no nordeste. Nesse período, essa região era mais desenvolvida devido à plantação de cana-de-açúcar, principal atividade econômica. Com a ascensão da mineração, em especial em Minas Gerais, no século XVIII, outro momento histórico, houve um grande fluxo migratório do nordeste das regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Olha aí um detalhe no próprio mapa, indicando aí, com uma seta verde, a saída da região nordeste em direção a essa área que passou a ter o interesse da mineração, na região de Minas Gerais. Uma vez que os recursos são finitos, com o tempo, a mineração, que também era um ciclo importante, que predominou por cerca de um século, foi tornando a atividade cada vez menos atrativa, diminuindo o fluxo migratório para essa região. Quero aqui ressaltar com vocês que, até o momento, nós estamos fazendo uma associação das atividades econômicas que, de certo modo, atraía a população para determinada localidade. E aí, só fazendo aí um comparativo rápido, abrindo um parênteses, você pega no caso da extração do látrico na Amazônia, mais uma vez vieram vários migrantes para essa região, para explorar. Então, ou seja, um ciclo que atraiu pessoas, um ciclo econômico que atraiu pessoas para essa localidade. Então, repito, as atividades econômicas fizeram parte da história da formação econômica do Brasil e que, até hoje, temos reflexo desse período. Na continuação, nós vemos que a cafeicultura começou a se destacar no século XIX, estimulando movimentos migratórios em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo. Outro fluxo migratório ocorreu no século XIX, durante o ciclo da borracha, que acabei de falar para vocês, para tentar ilustrar aqui. Não importa onde era, se estava indo nos confins, na parte extrema do território, mas se estava valendo aí ganhar um dinheiro, um sonho, um dourado, para a população poder ganhar dinheiro e voltar para a sua terra, então, ali, poderia ser na Amazônia, poderia ser na parte sul do Brasil, na parte central, não importa. Então, mostra que os ciclos econômicos fizeram parte da economia brasileira e até hoje sentimos reflexo disso. Então, no início do século XIX, a cafeicultura começa a se destacar, estimulando movimentos migratórios em direção ao Rio de Janeiro e São Paulo. Outro fluxo migratório ocorreu no século XIX, durante o ciclo da borracha. Eu já havia comentado com vocês que ele vai também atrair, de vários lugares do Brasil, pessoas para serem o que depois foi chamado de soldados da borracha. Deixaram de ir para a Segunda Guerra Mundial para poder vir para fazer extração do látex. Milhares de nordestinos migraram em direção à Amazônia devido à grande seca da região e à expansão da produção de borracha natural. Já falamos sobre o século XIX, agora a partir do século XX. A partir de meados do século XX, os fluxos migratórios interregionais intensificaram-se no Brasil. Os processos de industrialização e urbanização transformaram o modelo econômico do país, afastando-se daquele modelo que eu mostrei para vocês anteriormente, que era um país em forma de ilha, os arquipélagos. Então, nesse momento, no século XX, a gente abandona aquele modelo em função da interligação, que ele fala aí com o papel importante tanto da industrialização como da urbanização, que permitiu, portanto, a melhoria da circulação dos transportes de mercadoria de pessoas. E aí, vejamos aí um mapa que mostra que na década de 50 e 60, o Brasil invenciou um intenso fluxo migratório da região nordeste para a região sudeste. E aí é o que nós podemos chamar de êxodo rural no período. Na década de 70, houve um grande fluxo de deslocamento do sul do país, conforme mostra aí as setas saindo do sul em direção às regiões do centro-oeste e também da Amazônia. Esse estímulo dada a grandes empresas e proprietários vindos principalmente do sul e sudeste, né? Criando, portanto, naquele período, os grandes latifúndios na região amazônica. E aí nós temos também uma ilustração no mapa do período da década de 50 e 80. Essa migração também chamada de êxodo nordestino ocorreu quando existe uma região de repulsão, ou seja, de expulsão em função da precariedade do mercado de trabalho e de serviço. E com a concentração industrial, econômica e de serviços na região sudeste, que passava a ser um atrativo para que os trabalhadores pudessem migrar para essa região, conforme a seta vermelha demonstra aí. E aí temos aí uma imagem que na década de 60, a construção de Brasília foi outro motor também de atração de trabalhadores, conforme mostra a setinha vermelha que sai ali da região nordeste. Trabalhadores, muitos deles sem nível de destrução, trabalhadores braçais mesmo, que foram responsáveis pelas obras do que conhecemos hoje, de Brasília. E aí temos também que na década de 70 houve grande fluxo de deslocamento do sul do país para a Amazônia e para o centro-oeste. Veja a seta aí mostrando esse deslocamento em direção da região norte, tanto da região nordeste como também da região sul em direção à região centro-oeste. E aí, nas décadas de 70 até os dias atuais, nós temos já um processo de retorno. É o contrário. Quem saiu da região nordeste em busca de novos sonhos na região sudeste, começa a retornar para a sua casa. É o que a gente vê em alguns programas que às vezes até demoram para chegar ao final da historinha até que as pessoas possam chegar e retornar no nordeste, na sua cidade natal. Então isso faz parte dessa realidade. Muito bem. E aí nós entramos o nosso exercitando. Presta bem atenção. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de habitantes de um país. Porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. O recorte do texto faz uma alusão a... Presta bem atenção. Letra A, urbanização. Letra B, migrações internas. Letra C, migrações externas. E letra D, todas estão corretas. E aí, você fez a sua escolha, analisou bem? Então se você disse que a alternativa correta é a letra B, está certo! São as migrações internas. Vamos lá para a segunda questão, então? Migração nordeste-sudeste. Esta migração, também chamada de êxodo nordestino, ocorre quando existe uma área de repulsão na região nordeste em função da precariedade do mercado de trabalho e de serviço e com a concentração industrial, econômica e de serviço da região sudeste. O fluxo migratório para essa região foi direcionado principalmente para os estados. Letra A, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Letra B, São Paulo e Paraná. Letra C, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Ou letra D, Rio de Janeiro e São Paulo. Fez a sua escolha se você disse que a letra correta é a letra D, está certo! Rio de Janeiro e São Paulo. Se você quiser acessar essa aula ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque que está aqui embaixo. Então, que por aqui a gente encerra a nossa aula. Até a próxima. Um abraço para todos. Vão Tchau!